Salve galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao novo vídeo do canal DG Tutoriais. E hoje a gente está com essa Ferrari, eu não sei o nome dela especificamente, o modelo dela, mas é uma Ferrari, certo? E é isso aí, vamos dar um rolê com ela hoje, vamos tentar tunar ela, tentar rebaixá-la um pouco mais, porque ela já vem abaixada, aí a gente vai tentar deixar ela um pouco mais baixa. Rolê, dali esse aí tio, que eu estou com pressa, valeu, caralho, opa, opa, aí, wow. Ok, vamos tornar a nossa Ferrari, ó, o jogo está rodando em 30 fps, você viu que o jogo deu uma legada. E ela é difícil de fazer curva mesmo, aqui eu vou testar ela antes de gravar o vídeo. Tá bom, né, cara, aqui eu falei, vamos gravar um vídeo, deixa eu ficar o disco aberto. Vamos virar aqui. E ela é difícil pra vir, ó, ela pega a velocidade, só que ela é difícil de virar. Desculpa as travadinhas, não sei por que ela está dando essa travadinha chata pra caramba. Queria saber também, mas não sei por que ela está dando essa travadinha chata. Vamos, já vamos trocar aqui as rodas, vamos trocar a roda e a cor, a cor eu acho que vou deixar mesmo, eu acho que vou trocar mais a roda mesmo, tirar a roda original, bicho, já perdemos a roda, só que eu ia deixar a roda original, vamos colocar essa vermelha com detalhe vermelho, vamos que vamos agora, tentar dar uma socada nela e colocar um turbo. E vou ter que precisar o modelo dessa Ferrari que vem colocar no vídeo, né, senão, senão vou colocar só Ferrari mesmo. Vamos colocar freio ABS, vamos na suspensão, vamos socar ela mesmo. Agora vamos ver os pneus, vamos colocar profissional pra ficar com melhor estabilidade, YouTube, vamos deixar no Pro. É só um, não vou pôr, lembrei, não vou pôr, não vou pôr só um, pôr só numa Ferrari. Jamais, eu passei isso. Ficou socada agora, Ferrari socada. Talvez eu vou pintar ela de preto. Vamos que vamos então, vamos limitar essa Ferrari na pista. Bastaria ir pra abastecer, olha, ela é difícil. Você freia com ela, ela não vira mais. A partir do momento que você usa o freio, ela só vai reto, é que nem freio de carro antigo mesmo, não é ABS mesmo. Vamos ligar o som? Pra gente ver se vai funcionar o som, vai abrir o porta-malas. Talvez eu possa ler até outro vídeo colocando o som na Ferrari, mas é bem escuro o som usando uma Ferrari. Ó! Estou né, chegando no posto pra abastecer uma Ferrari dessa. Caralho, hein! Bom, galera, pra quem não tem essa versão, é só você estar baixando aí, vou estar deixando o link na descrição do vídeo, certo? E você que não curtiu a nossa fanpage ainda, que quer pedir salve, vai ter um vídeo de... Hoje à noite vai ter um vídeo de 8 horas da noite. Oh, não! Caramba! Vai ter um vídeo de hoje à noite de salve, certo? O vídeo de 8 horas da noite vai ter um vídeo de salve. Vou botar no rolê de... CB... CB800CC? É, a nova Haunt, certo, galera? É uma moto inédita aí. Hoje vai ter um rolê de 8 horas da noite. Eu já fiz um vídeo dela anteriormente, né? Agora vai ter um novo vídeo da... Da Rorant, motovlog mesmo, certo? Aí, tá vendo? Você freia essa ferrada, ela não vira. Então é isso aí, pra você que quer salve, vai ter que curtir a nossa fanpage. Assim que eu postar status, você vai lá e comenta o seu salve, que eu vou estar... Tá mandando um salve nos vídeos, certo? Opa! Caramba! 180! Vou tentar limitar ela, galera, na pista ali. Esse é um vídeo bem pequeno mesmo. Que eu vou tentar... Tá limitando ela. Vou pintar essa ferrada, eu vou... Vou passar ela pra preto. Vou trocar as rodas dela. Vou tentar passar ela pra preto agora. Não, não. Vamos de vermelho mesmo. De vermelho mesmo. Vamos passar pra preto. Vamos passar pra preto. Vamos passar pra preto pra gente ver como que vai ficar. Eu não sei se ela vai ficar legal. Preto, olha que cinza bonito. Aí, cinza, olha. A hora, vamos passar pra preto. Preto mesmo, preto. Trocar as rodas, eu vou colocar ela toda preta, as rodas. Essa rodas aqui mesmo. A linha... Nossa, tá perfeita. Faltou um vidão filmeio agora. Caralho! Praticamente já veio um flubo assim mesmo de fábrica mesmo na Ferrari. Mesmo na Ferrari, sim. Original. Vamos tentar limitar ela agora. Vamos ver se consigo parar ali pra tirar uma print. Ah! Que bague. Nossa, mas se eu tivesse a armada aqui, eu ia descer o tiro nesse tiozinho do... Sei lá que carro que é isso. Parar aqui. Parar ali. Vou parar ali pra tirar uma print. Vamos parar aqui pra tirar uma print. Talvez ela vá pra miniatura do vídeo. Talvez ela não vá pra miniatura do vídeo. Eu vou trocar de cor. Vou colocar cinza. Vou colocar cinza mesmo. Esse cinza aqui, ele vai ficar mais bonito. Vamos trocar lá pra frente. Vamos deixar a roda virada. Eu não consegui fazer os burrinhos, os discos ali das rodas. Consegui virar também. Não sei por que não virou. Acho que porque eu multipliquei a roda. Mas tava virando os discos das rodas. Vou pegar uma print. Uma. Uma fotografia. Mais uma fotografia. O que eu vendo? Dá pra vocês ver também ela em diversos ângulos. Pra ver mesmo que ela é bonita mesmo, de fato. Bonitona mesmo. Deve ser cara pra chuchu. Então vamos que vamos. Vamos tentar limitar ela agora pra finalizar o vídeo. Certo, galera? Então é isso aí, galera. Pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, certo? Dê um like. Dê um like. Link é o verdadeiro português. Mesmo uma polícia tá perseguindo a gente porque o sol tá ligado. E não tá alto. Mesmo assim tá perseguindo a gente. Esqueci. Não é que eu tô arrumando. É... 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 Perseguindo a gente. Olha. Você vira com ela, ela não vira. Ela não responde. Olha o meu Moto G. Chamando. Então é isso aí, galera. É... Deixa um like nesse vídeo. Eu vou passar por cima desse cara. Vou tentar limitar ela agora. Agora eu vou tentar limitar ela. Não vou tirar o... Vou aproveitar que a pista tá bem vazia. Não vou tirar o... O... O dedo do gatinho do acelerador. Vamos, vamos, vamos que vamos agora. Caramba! 160, pô! Ou 160, 260. 160, caramba! Será que vira? Será que vira? Não vira, não vira. Deixa eu frear mesmo, mas não vira. Vamos tentar limitar ela então. Então é isso aí, galera. Finalizando esse vídeo por aqui. Deixe o seu like, certo? É... Veja mais vídeos aí que eu vou estar deixando aqui no canto direito. Se você quiser estar vendo mais vídeos, certo? É... Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Caramba, limitamos ela de novo, pô! Pera aí, pera aí, pera aí, galera. Caraca! Caraca! Ô, louco! Capotamos ela mesmo. Então, falou, galera. Deixa o like. Favorita esse vídeo. E se inscreva no canal, certo? Compartilha com o seu amigo da escola. Falou! Tamo junto. E também, galera, não se esqueça de curtir a nossa fanpage. E de ver mais vídeos aqui, certo? Vídeos todos... Todos de segunda a sexta, certo? Das 2 horas da tarde a 8 horas da noite. Isso aí, galera. Tamo junto. É... Toys! Looks like. autresí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.